Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Subindo o Tabor é um poema que nos estimula a ouvir a voz do Cristo em nossos corações, a fim de escalarmos a montanha de nossa perfeição pessoal. Vamos a ele! Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Esta é a eterna lei das leis. Eis que estou à porta e bato. É Jesus falando, irmão. Não é a porta do quarto, é a porta do coração. E sua voz com ternura só quer desatar em nós, os surdos nós da loucura, se alguém ouvir minha voz. Mas a voz quer dizer mais, e soa doce aos ouvidos. Vinde a mim, ó vós que estáis fatigados e oprimidos. Benigníssimo Senhor, tende piedade de nós, como posso eu, pecador, aproximar-me de vós? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, o passaporte do coração que se doa. E ao colegiado amigo, transmite as ordens do Pai. O que, no entanto, vos digo, digo a todos, vigiai. Subindo o Tabor O título deste poema foi-me inspirado pelo título da obra A Subida do Carmelo, de São João da Cruz, grande sacerdote e frade carmelita espanhol, venerado como santo pelos católicos. Os místicos, em todos os tempos, sempre trataram desse tema do encontro da alma do ser humano com o Cristo. E dentre estes, podemos citar também Santa Teresa de Ávila. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Visite também meu canal no Youtube, onde tenho mais de 250 vídeos sobre ciência, religião, filosofia, psicologia, arte, cultura, poesia e espiritualidade. Um grande abraço e muita paz.